Eu era viciado em açúcar. Eu comia, quando era criança, tomate com açúcar. Eu comia tomate com açúcar. Lá no sertão tem um tipo de munguzá, que é o milho, o milho cozido com caldo e que é misturado com feijão e que vem com mocotó, negócio de porco. Então é uma comida bem sertaneja, eu quase não encontro isso em quase lugar nenhum. Minha mãe fazia isso quando era criança. E o que eu fazia? Eu botava açúcar. Eu botava açúcar nesse negócio para comer. Então eu sei o que é o vício de açúcar e eu entendo as pessoas que têm vício de açúcar porque é um vício terrível. Então foi um processo de desmame, de muito estudar para entender que é um veneno. É sobretudo esse açúcar branco que vicia, segundo as pesquisas. Então eu fui vivendo, vivenciando esse processo porque eu comecei a perceber o quanto eu tinha sofrido na minha vida, quanto de medicamento eu tomei, quanta agressão que eu tive para o meu corpo. E aí à medida que eu fui estudando, me aperfeiçoando, e aí eu fui entrando nesse campo, eu percebi que as pessoas, o nível de sofrimento é muito grande. E o sofrimento e a dependência alimentar, ela vem muitas vezes de uma dependência emocional, de relação com os pais, e tem coisas que estão por trás disso. As dores, né?